Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Nós estamos numa série de vídeos, Dente de Leão. E eu gravei um vídeo, algum tempo atrás, mostrando para os nossos clientes como utilizar o Dente de Leão. E eu vou compartilhar esse vídeo com vocês nessa série, tá bom? Esse vídeo é um vídeo bem direto ao ponto, tá? É para ensinar como fazer tintura, como fazer o chá, como fazer pó, dar algumas explicações para que a pessoa aprenda com mais facilidade como usar o nosso produto. E eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, tá bom? Vamos assistir então o vídeo Dente de Leão. Esse aqui é o nosso Dente de Leão. Olha a qualidade desse Dente de Leão, tá vendo? Maravilhoso, né? Se você adquiriu com a gente o Dente de Leão, você pode utilizar ele de algumas formas. Você pode fazer pó com esse Dente de Leão e utilizar na sua alimentação. É uma possibilidade. E para você fazer o pó dele, é somente você aquecer ele, né? Aquece ele no sol, ponha numa vasilha, cobre com um pano limpo, deixa ele esquentar. Ele esquentou, você, com as mãos mesmo, você espreme ele e faz ele virar pó. Ou pode até mesmo bater no liquidificador, se você preferir. Você precisa fazer pó dele, faça o pó. E depois você vai utilizar na alimentação. Pode utilizar uma colherzinha de chá na sua alimentação, duas ou três vezes por dia. E você pode utilizar ele como tratamento na alimentação. Você também pode fazer o chá, né? Você pode fazer o chá com o Dente de Leão. E para você fazer o chá com o Dente de Leão, você faz chá por infusão. Então, você pode utilizar, se você for fazer uma xícara de chá, você vai utilizar uma colher de sobremesa de Dente de Leão para uma xícara de água. Então, você coloca a planta em uma xícara, despeja a água fervendo em cima, abafa e depois que esfriar você toma. E se você for fazer três xícaras de chá, eu te aconselho a fazer numa vez só. Então, você faz diferente. Você coloca meio litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai despejar três colheres de sobremesa nessa água. Pega uma colher, põe na água, outra colher, põe na água, três colheres. Mexe, desliga o fogo, abafa. Abafa com um prato. Abafa para que não se evapore os ativos da planta. Depois que esfriar, vai dar mais ou menos três xícaras de chá. Aí você vai coar esse chá e vai tomar esse chá durante o dia. Toma a primeira xícara, guarda na jadeira e toma durante o dia. Tá certo? Essa é uma forma também de você utilizar o Dente de Leão em forma de chá. Você ainda pode fazer tintura com o Dente de Leão. E para você fazer a tintura com o Dente de Leão, é muito simples de fazer. Você vai pegar essa planta aqui, você precisa de um pote de vidro limpo e esterilizado. Você coloca a planta dentro do vidro, um pote de vidro. Dando a planta no vidro, você precisa pôr uma etiqueta com o nome da planta e a data. Tá certo? Despeja álcool 70 até cobrir a planta. Você vai colocar até cobrir a planta. Cobriu a planta, você vai fechar esse pote de vidro. Vai vestir uma sacola escura nele e vai colocar no armário em um lugar escuro. Deixa dez dias. Depois de dez dias, você vai filtrar. Então, você vai ter uma tintura. E essa tintura, você vai utilizar entre 20 a 30 gotas em um copo de água. E pode tomar de três a quatro vezes ao dia, dependendo do problema que você estiver tratando. Isso é tintura. A tintura vai ter validade de um ano. E pode ser carregado para onde você quiser. Põe no conta-gotas. Você pode levar para o serviço, para o trabalho. Pode levar para a escola, para a faculdade, para viagens. É muito mais fácil. Você pinga na água e toma. Essa também é uma forma de você utilizar o dente de leão em forma de tintura. Depois que você fez a tintura, você vai precisar armazená-la. Você vai colocar em uma garrafa escura. Tem que ser uma garrafa âmbar, limpa, esterilizada também. Não precisa ficar na geladeira. Tem que ficar no armário. Depois, você pega a tintura do litro de vidro e coloca no seu conta-gotas. Acabou do conta-gotas, você vai lá, pega do seu litro que está guardada a tintura. Coloca no conta-gotas e utiliza. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí um comentário que nós vamos procurar responder ou explicar melhor. Muito fácil de fazer tintura. Está certo? E esse daqui é o produto que nós vendemos. Um produto artesanal. É plantado na agricultura sintrópica, sem veneno, sem adubos químicos. A minha esposa, ela colhe, ela lava, ela seleciona, ela pica, ela seca na sombra, empacota tudo manualmente. Para que tenha um produto com essa qualidade aqui, para que você possa ter saúde, tá bom? Se você quiser comprar com a gente, se você ainda não comprou e quiser comprar, vai ter um WhatsApp. É só falar com a Larissa nesse WhatsApp e ver se tem estoque. Está certo? Porque nós trabalhamos com quantidades pequenas, porque não é fácil o nosso trabalho lavar, picar, secar na sombra. Então, demanda muito a mão de obra e somos nós mesmos que fazemos o trabalho. A minha esposa que faz, então, tem que ver se tem estoque. Converse com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo. E nós vamos ter dente de leão e vamos ter muitas outras plantas com a mesma qualidade. Está certo? É isso aí, gente. Esse aqui é o dente de leão. Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender.